Olha o lançamento longo na frente, anda em direção de Zidro Pitta Arboleda vem na marcação, Pitta ganhou para a equipe do Cuiabá Olha o perigo dentro da área, bola tocada para trás Vem Luiz Gustavo na disputa, Highland sobrou para Eliel, bateu aí Gol, Cuiabá, Eliel entrou no segundo tempo E abre para cá para o Cuiabá no Morumbis No bate e rebate dentro da área do São Paulo Luiz Gustavo tentou afastar por três vezes, não conseguiu E a bola sobrou para Eliel, bater de voleio no canto direito de Jandrei São Paulo 0, Cuiabá 1